Pois é, gente. Vamos comer? Vamos, vamos. Vamos. Ó, mãe, você senta aqui. O pai vai sentar aqui. Tá bom, vou sentar. A Cristiana vai sentar aqui. Eu vou sentar aqui. E o Flávio vai sentar aqui. Mas peraí, peraí, peraí. Falta a cadeira da Arlete. Ai, eu tenho certeza que a Arlete não vai se empatar de sentar no sofá, né Arlete? É. Não, claro que não, Nanda. Eu vou pegar uma cadeira pra ela, peraí. Não, 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 Cris, peraí, eu pego aqui essa poltrona, ó. Rapidinho, imagina. Não, 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 de jeito nenhum, Arlete. Vou pegar uma cadeira pra você. Vou pegar a mão aqui, ó. Escuta aqui, para de grosseria com a Arlete, por favor. Esse almoço é de família. E é para minha mãe, a Arlete não tinha nada que tá aqui. Ô, Nanda, o que que é isso, hein? O que que é? Você tá defendendo a Arlete porque tá com medo que o papai volte pra mamãe e você perca o título de a favorita da casa, não é? Nanda, pelo amor de Deus. Por favor, hein? Eu só tô pedindo a minha família de volta. Isso é pedir demais, é? Almoço, você não pode ir embora, pelo amor de Deus. Você não pode ir embora, você não pode fazer isso comigo. Me solta, pergunto, me solta. Eu não vou te soltar, eu não vou te soltar, eu não vou te soltar. Eu não vou te soltar, eu não vou, você pode ficar, eu não vou. Eu não vou te soltar. Almoço, por que que isso tá acontecendo comigo, Ju? Por que comigo, hein? Por que, por que comigo? Alguém vai me explicar o que que tá acontecendo aqui? E te amo generalizado, daqui a pouco eu tô chorando. Vocês são muito safados mesmo, né? Vocês inventaram essa história de fantasia só pra expulsar a minha amiga daqui. Ju, Ju, assim você me magoa, tá? Por que eu contei pra vocês que ela detesta a emo Paraguai e vocês fizeram isso? Contou? Cara, contou, Ju, Ju, contou. Eu não lembro disso não, você lembra? Não. Vocês estão achando muito maneiro fazer isso, né? Só que vocês não estão se ligando na besteira que vocês estão fazendo. O JPEG tá apaixonado pela Bianca. Vocês estão fazendo ele sofrer. Ih, cara, cara, eu não tinha pensado nisso. Ah, é? Só que agora vocês vão pensar e vão lá consertar a besteira que vocês fizeram enquanto eu consolo a Bianca. Ai, desculpa, gente. Eu não devia ter vindo. Acabei estragando o almoço de vocês. Pelo amor de Deus, Arlete, não tem nada a ver com você. É, foi a Nanda que se descontrolou, né, Arlete? Ela nunca vai aceitar o nosso namoro, Antônio. Pois é. Vai ser mais difícil do que eu imaginava mesmo. Mas, Arlete, meu amor, eu não vou desistir de você nunca. Bom, acho que agora sou eu que tô estragando esse almoço. Eu vou embora. Não, não, não. De jeito nenhum, mãe. Se tem algum culpado nessa história, é a Nanda, gente. Essa garota tem que aprender que nem tudo pode ser do jeito que ela quer. A gente combinou um almoço, então vamos almoçar todos juntos. Pode ser? É, eu concordo com a Cris. Vamos comer, gente. Olha, eu tô azul de fome. Arlete, vem cá, senta aqui. Vem cá, meu amor. Senta aqui do meu lado. Isso, vem cá. Isso. Vem, vem. Bernardo, vou lá dentro pegar mais bronzeador, tá? Já vem. Bom, não, não. Então tá, Algaro. Demorou. A gente se fala mais tarde, então. Demorou, velho. Demorou, demorou, demorou. Abração. Falou, tchau. Um dia lindo de sol, uma piscina, meu gato se pegando uma cor. Isso aqui tá parecendo um paraíso. É, né? Pena que todo paraíso tem que ter uma serpente, né, minha filha? Vem cá, Nanda. Tem como não me encher mais os sacos? Você consegue fazer isso, não, né? Difícil pra você, né? Tá louco? Bernardo, aqui eu fui pegar as correspondências e tinha esse bilhete aqui. Como assim, que milhete? Não sei, vem aí. Filho querido, vamos marcar no restaurante que fomos quando encontramos aquele meu amigo Jair. Alô. É do Disque Denúncia? Eu queria fazer uma denúncia sobre o escândalo da construtora PR3. É que eu sei onde seu Paulo Roberto Oliveira vai estar hoje da tarde. Oi, Guaju. Oi. Me dá uma água de coco? Veja, eu vou pegar pra você. Obrigada. Oi, Rita. Oi. Eu queria te falar uma coisa. Posso? Pode. É que, pô, Rita, eu sempre fui amarradão em você. E eu sei que eu fiz várias besteiras e tal. Mas sabe o que é, Rita? Eu te amo. E tá sendo muito difícil ficar longe de você. Será que você não pode me perdoar pra gente ficar junto numa boa? E eu sei que você não pode me perdoar pra gente ficar longe de você. E eu sei que você não pode me perdoar pra gente ficar longe de você. E eu sei que você não pode me perdoar pra gente ficar longe de você. Obrigado.